Gente, estamos aqui, um domingo de manhã aqui, na residência do John aqui. Tem um vizinho ali curtindo Maria... Maria Mendonça. A Twitch está com mau contato, mau contato. Aí eu fui pra bateria, botei a bateria nova, não era. Relé de partida, não era. E esses mecânicos de granja. Passei para as escovas do arranque, botei. Aí nós estamos aqui, dando um reparo no botão de partida da Twister. Solda quebrada. Aí galera, no chicote que vem lá debaixo da moto, da Twister, tem um fiozinho amarelo com a listra vermelha. Não sei se dá pra pegar bom, porque o celular não tem regular de zoom, mas ele é soldado aqui. Quebrou, só isso. Aí meu irmão aqui mexia... Bateria. Mexia em bateria, relé. Relé de arranque. Não sei o que mais aí. Escova do arranque. Escova. Aí quando ele ia dar partida, tinha mau contato. Aí ele mexia aqui no chicote. Aí triscava o contato aqui, fazia continuidade. Aí ele dava a partida e funcionava. Pronto. E era só isso aqui. É bom vocês primeiro dar uma olhada logo aqui. Isso aqui quebra viu. O chicote balança, a trepidação e alguma coisa solta a solda. Tá bom? Eu não vou mostrar a soldagem aqui porque não precisa. Vou parar o vídeo aqui e depois mostro ela funcionando. Tá bom? Pois valeu galera. Pois valeu pessoal. Tchau.